Finalmente aconteceu o que muita gente esperava, o Calibre chegou a Steam com conteúdo novo, com tradução, será que está valendo a pena jogar? Confere o vídeo até o fim porque eu vou te dizer. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou William Roth E hoje é dia de falar aqui mais uma vez sobre o Calibre, beleza? Eu já comentei aqui em outros vídeos que eu tenho um carinho enorme por esse jogo, realmente uma coisa muito especial, eu tive a honra de ser o primeiro canal brasileiro a falar aqui sobre esse game, lá em abril de 2021, aliás na época só tinha um canal gringo que tinha falado sobre esse jogo, então tecnicamente nós fomos um dos primeiros do mundo a falar sobre esse jogo, depois o vídeo deu uma viralizada aí, deu mais de 60 mil views na época e aí muita gente começou a falar a respeito, aliás tem vários outros jogos que eu trago aqui em primeira mão também, como foi o caso do Direct Contact, até do The Day Before também, que eu fui o primeiro canal brasileiro a trazer a respeito aqui e depois o pessoal começa a fazer conteúdo, é normal, mas reforçando aí essa tradição de sempre estar trazendo coisa nova para vocês aí e muitas vezes em primeira mão inclusive, né? Mas vamos lá, né? O Calibre ele é um jogo que desde a beta ele já mostrava aí um potencial enorme e aí claro que o que ia definir o futuro, né? Se o jogo ia ter um futuro ou não, seria exatamente a forma como a One Sea Game Studios ia tratar o jogo, né? O andamento dele. E é importante falar aqui porque a gente já meio que já se acostumou a criticar desenvolvedoras aí pela ganância, pelas decisões artísticas equivocadas, pela preguiça na hora de trazer novos conteúdos, enfim, hoje em dia é bem normal a gente criticar esse tipo de postura aí das desenvolvedoras, que na maior parte das vezes realmente faz umas cagadas horríveis aí e precisam ser criticadas mesmo por isso, beleza? Você não é caveira, você é moleque, ouviu? Só que a gente também precisa ser coerente e elogiar quando eles fizerem bons trabalhos e o trabalho que a One Sea Game Studios vem fazendo com o Calibre, eu considero um trabalho muito bom, né? Em pouco mais de um ano de jogo aí, o jogo recebeu bons conteúdos, a quantidade de forças especiais quase que dobrou. E inclusive já teve até o anúncio da chegada do Bop, que era o que os brasileiros mais pediam, né? Tá chegando aí logo logo. Boa, 06. Padrão, tá bem atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Além disso, eles melhoraram a performance do jogo, adicionaram mais mapas, melhoraram o matchmaking e os servidores, que era uma outra coisa que a comunidade vinha pedindo, e vários outros detalhes aí que eu nem vou lembrar aqui, mas enfim, o que importa é que a experiência do jogo, ela melhorou bastante de 2021 pra cá. Inclusive melhoraram até a questão das microtransações. Lembrando que o Calibre, ele é um jogo free to play, né? Então ele monetiza o jogo dessa forma, e quando o game foi lançado, as microtransações realmente, elas estavam bem agressivas. Só que hoje elas já estão bem mais amigáveis, né? Bem mais tranquilas, digamos assim. E por falar em tranquilidade, se liga aí nessa dica, porque surtos elétricos podem causar danos terríveis terríveis a seu console ou seu PC e game, enfim. Então a dica é, proteja eles com o iClamper, beleza? O iClamper é esse dispositivo que você tá vendo aí na tela, tem vários modelos, e com esse dispositivo, os seus equipamentos ficarão seguros, ok? Link pra compra com desconto e frete grátis, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá. Então, senhores, a pergunta que eu mais tenho recebido aqui nos últimos dias é se tá valendo a pena jogar o Calibre, né? Agora que ele chegou aí a Steam, e a resposta, claro que é sim. Já valia muito a pena jogar lá no lançamento do jogo em 2021, agora então nem se fala, né? E depois de todos os outros updates e tal, enfim, vale muito mais a pena agora então. O jogo é free-to-play, como eu já disse, vocês já devem saber, inclusive. É uma gameplay muito divertida, vários modos de jogo, várias classes pra jogar também, tem vários operadores de várias forças especiais, cada um com habilidades e equipamentos únicos, né? O que favorece muito essa exploração aí dos personagens. Então vale muito a pena testar os operadores, pegar vários ali, testando cada aspecto de cada um deles, joga com um, testa outro. O jogo tem um sistema de progressão bem interessante também, que motiva o jogador a continuar jogando. Dá pra ir desbloqueando acessórios pras armas, habilidades passivas, bônus pra aumentar o desempenho dos jogadores. Enfim, é um jogo que hoje ele tá bem redondo. Lá em 2021 ele já era um jogo que parecia promissor, porém hoje todas as ideias que eles tinham naquela época, hoje eles já conseguiram implementar, o jogo ele já tá com uma cara assim, bem mais de jogo pronto mesmo, sabe? Com tudo muito bem estabelecido. Sempre que eu paro pra jogar esse jogo, eu perco ali boas e boas horas. O tempo passa que eu nem percebo, exatamente por ter uma gameplay muito interessante, muito gostosa mesmo. Então, eu recomendo demais. O único ponto que eu considero negativo, é uma coisa minha, mas eu considero um ponto negativo, é em relação à proposta dele. O Calibre, ele meio que é um jogo que fica em cima do muro, sabe? Ele nem é um jogo tático de fato e nem é um jogo arcade total, sabe? Ele fica nesse meio termo e às vezes me incomoda um pouco, porque assim, a gente tá jogando e tem determinadas mecânicas que se ele fosse um jogo totalmente tático de fato, se aplicariam ali e tornaria um jogo excelente. Só que aí o cara também que curte um jogo totalmente casual, sei lá, um Fortnite, sei lá, um Rogue Company, alguma coisa assim, ele também vai se sentir um pouco deslocado, porque o jogo ele também não é tão arcade assim. Então, sabe, ele acaba ficando nessa coluna do meio, que acho que acaba afastando uma ou outra pessoa, que quer focar num estilo, sabe? Ou seja, quem quer ter uma experiência totalmente tática, acaba meio que se decepcionando. E quem quer uma experiência totalmente arcade também vai encontrar um pouco de dificuldade, porque o jogo também não é totalmente arcade. Enfim, tem a questão dos consoles também, né? Pra quem é dos consoles, fica aí sempre a expectativa de quando vai chegar e tal. Os desenvolvedores já deixaram claro que eles têm a intenção de trazer o jogo pros consoles, mas é um jogo pequeno, né? Com um investimento pequeno. E por isso, todo esse processo acaba sendo mais lento. Mas, enfim, não se preocupem, porque qualquer novidade eu trarei aqui, como sempre, e em primeira mão, como vocês já estão acostumados aí a estar recebendo essas informações, beleza? Comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando desse jogo, se já estão jogando, se estão aguardando chegar nos consoles pra poder jogar. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.